É o som da Bahia fazendo a cabeça no Brasil Não quero mais ouvir essa conversa fiada Não quero mais ouvir essa piada Que o Brasil é o país do futuro E se apanela, patroos, fomentos Não quero mais ouvir essa piada Não quero mais ouvir essa piada Que o Brasil é o país do futuro E se apanela, patroos, fomentos E galera, luz nessa Nessa onda eu quero arrebentar Não quero mais ouvir essa conversa Pra que eu te deixe de suor e deixe pra lá E galera vamos tentar Nessa onda quero arrebentar Não quero mais ouvir essa conversa Pra pedir a ch reefsu até a escala Vamos tentar Vamos mostrar vamos tentar Vamos mostrar vamos mostrar Para tá comeminação Tentar para nadar não só que é bom poático Vamos tentar vamos tentar Vamos tentar vamos tentar Vamos tentar vamos mostrar Para está comeminação Tentar para nadar não só que é bom poático Tocitos que andam por tudo E mais notícias estão no mergulho Pois hoje chega, eu quero gritar, daqui um pouco que canta e não me deixe calar Consciência anda faltando, e mais notícias anda me ganhando Pois hoje chega, eu quero gritar, daqui um pouco que canta e não me deixe calar Pois hoje chega, eu quero gritar, daqui um pouco que canta e não me deixe calar Olha a garota Bahia, a banda meu, aqui no Domingão Não quero mais ouvir essa piada, que o Brasil é o país e tudo, é a balela, pessoal, esporvo, voando duro Não quero mais ouvir essa piada, que o Brasil é o país e tudo, é a balela, patroa ou não, duro Ei galera, olha o meu bracinho, nessa onda quero arrebentar Não quero mais ouvir essa conversa, como eu te deixei深a, eu te deixei falar E galera vamos nessa. Nessa onda quero aliventar. Não quero nem é duvidar se puder. Só que pude deixar de sujo e deixar de falar. Vamos cantar. É o novo Olimp Inter. Vamos transparente. Vamos cantar. Vamos тор. Vamos mostrar. Na toda posição nós sinc C believed it 10前. E mais que vocês vão perder dinheiro. Cus nós se chegarem Eu quero gritar, daqui um pouco que canta e não me deixa calar Com ciência, eu não faço canto E mais notícias, eu não me engano Quando hoje chega, eu quero gritar Daqui um pouco que canta e não me deixa calar Quando hoje chega, eu quero gritar Daqui um pouco que canta e não me deixa calar Eu sou o meu dinheiro Eu sou o meu dinheiro Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Todo mundo no pique da Vandabel Amanhã em Cervar de São Paulo, dia 9 em Cerecina Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Então, vamos conversar Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar aqui no Domingão. Bora, legal essa roupa aí, né? Essa aí já vem com ar-condicionado, não é isso? Vem. Ô, louco, brincadeira essa roupa, hein? Tá frio aqui. Essa é a roupa, a calça gaiola, coisa de louco. É o seguinte, vocês estão com quanto tempo junto? A gente já está, essa bama já tem 10 anos. Maravilha. Esse grupo aqui é 3. Qual é o ritmo que está mais na moda na Bahia? Porque a Bahia que sempre suporta o ritmo, de repente é lambada, teve fricote, depende de... Como é que está hoje? Está tudo sempre na moda, né, Faustão? Isso varia um pouco. Agora o samba reggae está chegando mais forte ultimamente, é, que é o ritmo dessa música, que é uma coisa bem forte. A gente tem essa identidade de uma banda que toca samba reggae muito bem e por isso a gente está aqui hoje. Samba reggae é para o cara dançar ou para o cara que mete um Jacks Fantasma? Como é que é? Para os dois. Para todo mundo? Então mais samba reggae, mais sucesso da banda Mel, aqui no Domingão. Olha aí, galera. Vocês conhecem, vão cantar, é? Quem sabe faz ao vivo, olha aí. Aê, 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 aê. Ei, 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 ei. �, aê, 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 ai, ei, ei. Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Uma nova situação Te espero no verão Salve, salvador Seu papo me quebrado por amor Eu sou do peor O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Seu papo me quebrado por amor Eu sou do peor Pra cima e se me cantando, vai! Aê! 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 Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me abato, me quebro todo por amor Eu sou do peor O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me abato, me quebro todo por amor Eu sou do peor É o som da banda Mel Show os telefones 071-245-3257-245-8387-SALVADOR Agora levanta a mão, sua galera aqui quer ouvir Ae, 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 ae A galera não desou, tô lá de vencido, vamos lá Ae, 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 ae Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, pra arrebentar o estúdio Me salve, salva, não me paga, me quebra tudo por amor Eu sou do pelo Do meio do é do site, tudo por amor Me salve, salva, não me paga, me quebra tudo por amor Eu sou do pelo Ae, 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 ae Ae galera, no pique da banda meu Ae, 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 ae Ei, 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 ei Ae, 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 ae Ei, 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 ei Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Tá com tudo, hein, Madrã, vamos lá Soltar as bolas, olha aí É hoje É o primeiro desenho, é bem É a banda meu aqui no Lomingão Obrigado, moçada, grande sucesso Em todo o Brasil, banda meu O pessoal Dizia que você parecia Com o Obrigado.